SBT Interior de volta ao vivo para toda a região com entrevista especial. Você que acompanha o nosso jornal sabe que nesta semana estamos fazendo uma série de entrevistas especiais com os prefeitos das principais cidades da região como uma forma de balanço dos 100 primeiros dias aí do mandato. A gente recebe hoje o prefeito de Aracatuba Adilador Borges aqui no nosso estúdio. Prefeito, seja bem-vindo ao nosso SBT Interior. Eu quero começar falando com o senhor sobre saúde. A gente sabe, obviamente, ninguém precisa enfatizar, mas a saúde está sofrendo uma crise danada por causa da pandemia. Já se arrasta há mais de um ano todo esse processo. Qual a avaliação, a autocrítica que o senhor faz em relação ao trabalho da Prefeitura e da Secretaria de Saúde durante esse período da pandemia aqui na cidade? Bom dia. Bom dia, criança grande. É um momento difícil, onde é universal essa preocupação com essa pandemia que nos assola. E é muito difícil, porque até os profissionais, os cientistas de saúde, não tem uma forma, não sabe como conduzir isso. A gente tem se programado, buscado informação junto à saúde e tentado aplicar aquilo que é recomendado pela ciência. Hoje, como que é o distanciamento, a higienização, todas essas questões. E é claro que isso requer também uma infraestrutura. E nós temos buscado, temos colocado toda essa infraestrutura momentânea. A gente procura atender às necessidades. Mas você sabe que é difícil. Eu não vou falar para você que a gente tem conseguido os eventos necessários para que a gente diminua o sofrimento da população. Eu também passei por isso, vocês acompanharam. Então, eu sei como é difícil. Eu entendo a dor das pessoas, a preocupação. E é o momento que nós estamos vivendo. Mas a parte do município, a gente tem buscado, junto com a comunidade, atender da melhor maneira possível. Perfeito. Quem me acompanha aqui no SBT Interior sabe que eu sempre defendo aqui no nosso jornal, às vezes até muita gente não concorda, mas que a abertura de leitos, a própria ciência defende, que a abertura de leitos de maneira aí desenfreada não é a solução. Não adianta você ampliar o número de leitos do dia para a noite, porque falta insumo, falta estrutura humana. E é aquela, você vai ficar só remediando. Ou seja, o correto é diminuir a circulação do vírus para tentar reverter o cenário. Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, implementou um lockdown na cidade. Prefeito de Araraquara, Edinho Silva, fez a mesma coisa. O senhor acredita que é possível, ou o senhor estuda isso? Qual é a sua opinião sobre o lockdown em Arasatuba? Olha, eu quero aproveitar essa sua colocação e dizer, nós sempre temos trabalhado na questão do distanciamento e tudo isso que eu falei, porque só abrir leitos, como você bem disse, eu também acredito e a ciência, a doutrina médica também tem falado isso. Inclusive, eu fiz até um vídeo e fui mal interpretado. Talvez por infelicidade minha que não concluí o meu pensamento. Não adianta abrir leito, abrir leito. E foi muito explorado isso aí, por meus adversários políticos, por os politiqueiros, que eu costumo dizer. Mas a sociedade tem razão dessa preocupação. Mas nós, a hora nenhuma, deixamos de investir na segurança. Veja agora, mesmo no ano passado, nós deixamos o Hospital da Mulher com 32 leitos disponíveis. Apanhei, apanhei de algum setor aí, que ia lá, abri hospital de campanha, sem necessidade. Mas nós não gastamos nada. Foi ínfimo o gasto. Acho que não gastamos 50 mil reais para fazer uma pintura, adequar tudo aquilo, para se fosse necessário nós estávamos ali. Agora, esse ano, nós abrimos. Aí, apanhei, não, porque não abre. Então, é muito difícil. A ansiedade da população nessa questão. Cada um pensa uma coisa. E aí, o gestor tem que analisar com a parte técnica e tomar a decisão. E hoje, nós estamos com o hospital aberto, ampliamos, passamos recursos, junto com um recurso que veio da Câmara, mais a Prefeitura, para abrir leitos na Santa Casa. E uma coisa, Casa Grande, que a gente tem que deixar claro, que não é toda a população de Aracatuba que entende e sabe disso. A Santa Casa não tem nada a ver com a administração municipal. Santa Casa é uma gestão compartilhada com o Estado. Outra coisa, UTI é responsabilidade do governo federal. É na Constituição. Saúde é responsabilidade do governo federal. Mesmo assim, o Estado vem pagando esses custos dessas UTIs, antecipando para Santa Casa, porque não vem o pagamento da União. Então, toda essa correria, todas essas dificuldades, a gente tem procurado auxiliar. Além de passar esses um milhão e pouco para Santa Casa abrir 10 leitos, nós também repassamos mais R$ 800 mil do município, agora recentemente, para ajudar nos custos, comprar remédio, nos custos de pessoal. Então, a gente, na medida do possível, que tem o dinheiro, a gente tem procurado boas parcerias com a Santa Casa. Mesmo sabendo que a Santa Casa tem uma responsabilidade, e com 40 municípios, na alta complexibilidade. Então, mesmo assim, Aracatuba está sempre presente, auxiliando, e trabalhando em conjunto para diminuir essa tensão e o sofrimento das pessoas de Aracatuba. O senhor tocou um ponto importante, que é a relação regional. A gente sabe que as cidades polo, como é o caso de Aracatuba, sempre acabam recebendo, sendo referência para outros municípios. Como é que tem sido a relação do senhor, enquanto uma liderança regional, assim podemos dizer, com os prefeitos das outras cidades? Até para quê? Para não sobrecarregar o sistema hospitalar de Aracatuba. Tem um diálogo para tentar fazer medidas em conjunto, enfim, para que realmente uma cidade adote medidas ali mais enérgicas e outras cidades abram de maneira mais desenfreada. Como é que tem sido esse diálogo, prefeito? Olha, o diálogo, ele existe. Só que o pensamento, muitas vezes, o entendimento da cidade, às vezes, não pensa como eu. Como eu fiz uma restrição maior do que o plano São Paulo, agora, nesse último plano, eu conversei com alguns colegas, muitos acharam que não, aqui eu controlo de outra maneira, não vamos fazer. Então, porque não adianta esse lockdown também, eu acredito, como sede de região, você faz o lockdown e aí as pessoas vão para a cidade vizinha. Birigui é 15 quilômetros daqui, a segunda cidade da nossa regional. Então, eu acho que precisa haver o entendimento, o entendimento há entre a gente. Nós temos um bom diálogo e, claro, cada um tem o seu pensamento. Eu acredito que não há nesse trabalho de conscientização. Só que eu sinto que a sociedade também está cansada de estar nesse isolamento, mas não podemos cansar. Essa canseira, às vezes, pode nos custar o descanso eterno. A gente sabe, eu vi você falando aqui do empresário de Prudente, nós tivemos o nosso caso aqui do Chico. Quanta tristeza, perder pessoas que empregam, que trazem emprego para a região, que lutam para a região, perder vidas. O que importa é vidas. E eu tenho focado muito, Casa Grande, na vida. Eu tenho, às vezes, meus colegas empresários meus não concordam comigo, eu falo assim, já vi empresas quebradas se tornar império, mas eu nunca vi um defunto ser consumidor. Hoje, infelizmente, nem de vela, porque não pode velar, nem vela se gasta mais num velório. Então, essa é a minha preocupação, cuidar da vida. É claro que precisa cuidar da vida econômica, mas a gente tem que procurar mecanismo para que a gente possa sincronizar a vida junto com a vida econômica. E é isso que nós temos buscado. Falando em economia, prefeito, a gente sabe que os comerciantes têm reclamado muito, têm sofrido muito por conta das medidas restritivas, tanto ali outras categorias, como academias, como salões de beleza, enfim. A vida econômica de Aracatuba, como um todo, tem sentido isso. E a gente sabe que vai continuar por um período, porque as perspectivas não são as melhores, pelo menos por enquanto. De que forma a prefeitura encara isso? E de que forma é possível algum tipo de auxílio, é possível algum tipo de empenho para tentar reverter o cenário crítico da economia, não só na cidade, como em todo o país? Olha, a gente tem buscado essa interação com os empresários e tudo. E eu acredito que nós estamos em queda, Aracatuba está em queda na contaminação, na ocupação de UTIs. Eu estou muito confiante que amanhã a gente possa voltar para a fase amarela, laranja, perdão, a fase laranja. E a gente aí é fazer isso aí, continuar levando ao entendimento, aos nossos empresários, aos nossos operários, que mantenha aquilo que é a recomendação da saúde, para que a gente possa conciliar o trabalho e ir cuidando da saúde. Então, eu estou muito confiante que a gente possa voltar a tomar e ter um crescimento nas atividades econômicas. Pessoal, só para quem está em casa conseguir entender, essa expectativa que o prefeito falou é em relação ao anúncio que o governador João Duarte deve fazer amanhã sobre a reclassificação do Plano São Paulo, já que a fase vermelha para todo o Estado termina agora no próximo domingo. Então, amanhã deve ter esse anúncio de como será na próxima semana. Prefeito, um outro assunto aí importante que a gente tem para falar é sobre o transporte público. A gente sabe que a TUA tem feito pressões ao longo de toda a pandemia, falando da queda da arrecadação, pedindo com que a Prefeitura de alguma forma subsidie, se não vai parar o fornecimento do serviço, a operação na cidade. Como é que está esse cenário agora? Como que a Prefeitura entende que deve ser agora ao longo de 2021? Tem dinheiro para subsídios maiores, não tem? Olha, Lucas Averente, esse é o problema de transporte urbano, é um problema crônico nacional. Com a questão dos aplicativos, da gratuidade, acima de 60 anos, como é o caso de Aracatuba, na lei federal é 65, o nosso é 60. Com essa restrição do campo de trabalho, com esse isolamento, realmente a todos os transportes urbanos, eu tenho conversado com vários amigos de cidade grande que estão em dificuldade. Outro dia, mesmo conversando com o prefeito de São José dos Campos, ele me falou, ó, três empresas que toca transporte urbano em São José dos Campos faturaram 8 milhões. Os aplicativos faturaram 11 dentro de São José. É uma cidade de 700 mil habitantes. Então, veja de grande dificuldade. Empresa não aguenta trabalhar com prejuízo. Então, foi onde levei à Câmara esse subsídio emergencial, por 10 meses, me parece, para ver como vai ser isso. O transporte urbano coletivo na nossa cidade já vem com problema. Quando eu assumi em 2017, vinha já com vários contratos sem licitação, e eu ainda tive que fazer um ou dois. Fiz o chamamento por duas vezes. Um deu o deserto, nem a tua entrou. Nem a própria tua entrou, deu o deserto. Readecuamos a necessidade do transporte e também das empresas. Aí, somente a tua. Nós mandamos para mais de 100 empresas convite para participar da licitação. Então, é uma coisa que o Brasil passa e nós temos que ver o que fazer com o transporte urbano. Quero falar de um assunto polêmico que também envolve a pandemia, prefeito, em relação à compra dos carros, que foram comprados com verba federal. É um assunto que foi preparado na Câmara, tem uma comissão processante até investigando. A prefeitura errou na compra desses carros, prefeito? Não, primeiramente, eu não sou contra a investigação. Fundamentada. Quando tem fundamento, tudo bem. Mas você pode ver aí que está uma sequência atrás da outra, então, infundadas, então, virou uma politicagem. Mas a questão, não errei, sabe? Porque lá em setembro, outubro, nós tínhamos 30% de ocupação de leito. E aí, esse dinheiro até então teria que ser devolvido. E tem as prerrogativas para ser usado em carro também. É só ler as leis. É que foi uma resolução, foi mudada. E aí, as pessoas não entenderam. Usando, acho que, de dar má fé também, não entenderam a interpretação. Então, pode-se comprar carro. E outra, nós não buscamos carro como um elemento novo, como um mecanismo novo de cuidar da saúde. Já existia uma frota de carro, sucateadíssima. Que o custo de oficina era muito alto. Então, nós aproveitamos essa verba e compramos. Mas, para o outro lado, Casa Grande, não faltou dinheiro, hora nenhuma, para remédio. Não faltou para... Até ajudamos a Santa Casa a montar mais de 10 leitos, sem ser obrigação do município. Claro que, em uma pandemia, a obrigação não é... Não podendo ajudar, pode. Mas essa é a obrigação da União. Junto com o Estado. Os municípios, os municípios já cuidam da atenção básica. Que as UBS, que toda essa questão, o pronto-socorro, as verbas que nós temos, é para fazer isso. Elas vêm carimbadas. Como vêm carimbadas para o asfalto, vêm carimbadas para a assistência social, vêm carimbadas para a educação. E as pessoas, às vezes, não entendem. São lei. Eu sou legalista. Eu sou legalista. Por isso, até hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhum processo de improbidade no Ministério Público. Nada consumado. No Tribunal de Contas, nós somos bem avaliados, avaliados, porque eu cumpro a lei. Eu estou aqui para cumprir a lei. Então, é dentro desse... Então, eu não tenho nenhuma preocupação, Casagrande, dessa questão da investigação. Porque eu sei que a investigação na Câmara vai ser uma investigação coerente, correta. Então, eu estou tranquilo e sou a favor da investigação. Investigo. Mas com aquilo, denúncias coerentes. Não politiqueiras. Politiqueiras. Perfeito. Obrigado pela participação. Nosso tempo chegou ao fim aqui no nosso SBT Interior. Eu agradeço a presença do senhor. Eu que te agradeço a oportunidade aqui. Uma boa tarde, bom final de semana.